Tudo bem, colega? Seguimos aqui no município de Encantado, onde foi assinado então um ato para a construção de dois residenciais, que culminaram em 80 apartamentos para o município de Encantado, mas também foi assinada os dois primeiros contatos de compra assistida para o município de Arroio do Meio. Vamos conversar com uma das contempladas, Sônia Terezinha Lanzin, que era moradora do bairro Tiradentes, foi afetada pelas enchentes de setembro e maio e hoje então é uma das primeiras contempladas. Primeiro, Sônia, boa tarde, obrigado aqui por conversar conosco. Percebeu o sentimento agora de, depois desse período, ter de novo a tua casa própria? Imagino que não estava numa casa própria, enfim, desde o período, mas qual é o sentimento a partir de agora? Tudo bem? Boa tarde, Sônia. Boa tarde, tudo bem? É um sentimento de recomeço, né? A gente vai poder recomeçar de novo, mais uma vez, né, que a gente teve que recomeçar em setembro e agora novamente, né, numa casa onde que agora não vai para se pegar enchente, né, a gente está livre disso. Antes, você morava há quanto tempo no bairro Tiradentes? Dois anos e meio. Dois anos e meio. E como é que foi esse período? A enchente de setembro foi a primeira que pegou, né? Foi, foi a primeira. Aí vocês reconstruíram, retornaram, como é que foi? É, a gente reconstruiu ela e retornou. Em janeiro a gente retornou para casa, daí em maio veio a enchente de novo. E agora o que restou da casa? Foi uma área devastada? Restou pouca coisa, tipo, algumas paredes só em pé, mais nada. E depois daí, vocês foram para onde? São quantas pessoas que moram contigo? Hoje a gente mora só eu e a minha filha. A gente ficou um período na casa de uma amiga, aí depois a gente alugou uma casa, aí estamos esperando agora para conseguir ir para a nossa casa, então, né. Como é que foi esse processo da compra assistida? Vocês buscaram a caixa, a prefeitura? Imagino eu primeiro fazer o cadastro? Como é que foi esse processo? Não, a gente foi direto com a corretora de imóveis. Corretora de imóveis e elas fizeram todo o encaminhamento por meio da caixa? Sim, foi feito tudo com elas. Foi de forma rápida até? Foi, foi bem tranquilo. Vocês buscaram o imóvel já com ela ou vocês encontraram esse imóvel por fora? Não, a gente encontrou com ela. Tá bem, então, obrigado, viu, e parabéns. De nada, muito obrigada. Tá aí a Sônia Terezinha Lanzinha, ela que é, então, uma dessas primeiras contempladas aqui no município de Arrui do Meio Dovaro e do Taquari, na verdade, né, porque, como eu disse, são as primeiras famílias que recebem este tipo de modalidade, mais informações ao longo da nossa programação. Abraço.